Música Glorificado seja o nome do Pai Glorificado seja o nome do Filho Glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus A palavra de Deus é o vernáculo pela qual O Espírito Santo se dirige à criatura humana E revela os mistérios do coração de Deus Para o coração do homem Nosso Senhor Jesus Cristo Falou A linguagem dos homens Mas interpretando a linguagem de Deus O apóstolo São Pedro O grande pregador deste mito Corajoso Cheio do Espírito Santo Foi também Transformado Num autêntico porta-voz dos céus Na divulgação das verdades divinas Através da pregação do Evangelho Voltando ao princípio Nosso coração É fixado em um homem chamado Abraão Que creu E a fé E a fé de Abraão Era tão pura Que ele não tendo em suas mãos A Bíblia Sagrada Não tendo ao seu dispor Uma mensagem como esta Que agora está sendo pregada Ele recebia mensagens pela fé Deus falava Deus falava a Abraão E ele guardava a mensagem do Senhor No seu coração Creu sem ver Era o homem que acreditava nas coisas do futuro A fé de Abraão Era assim Como disse o escritor aos hebreus A fé É o firme fundamento Das coisas que se esperam E a prova Das coisas que não se vêem Portanto Feliz é o homem Feliz é a mulher Que não tendo visto Jesus crucificado Acredita na sua crucificação Que não tendo visto Jesus sendo ressuscitado Acreditam na sua ressurreição Que não tendo assistido a sua ascensão aos céus Acreditam que ele subiu aos céus E agora Acima de tudo Acreditam Que ele vai voltar Para arrebatar a sua igreja E levá-la Para que Aonde ele estiver A sua igreja Esteja também Feito este relato Entremos ainda no Velho Testamento Houve um homem Chamado Chamado Daniel Companheiro fiel De três outros jovens Que pela sua fidelidade Estes jovens Foram até lançados Dentro da fornalha ardente O rei Nabucodonosor Dominador quase que Mundialmente naqueles dias Porque Babilônia Estendia o seu império Sobre todas as nações da terra E Nabucodonosor O homem Que detinha em suas mãos Um poder inigualável Ordenava E todos E todos Eram obrigados A obedecê-lo Um dia Mandou que se escolhesse Entre os hebreus Quatro jovens Para que fossem instruídos Segundo seus costumes e hábitos Para que servisse Diante do seu palácio E fossem instruídos Com toda a cultura babilônica A serviço do rei Porém Uma coisa eles recusaram Recusaram de beber A bebida alcoólica Que o rei bebia Recusaram Em outras palavras O pecado Ali eles estavam ameaçados De serem expulsos de Babilônia Expulsos sim Presos Levados ao cativeiro E sofrerem bastante Entretanto Nada disto Eles levaram em conta Eles estavam percebendo E esperando Algo maior Que eles tinham pela frente Eles estavam em Babilônia Mas como autênticos representantes Da fidelidade hebreia Era a fina flor Era a nata da esperança Dos hebreus Que estava ali Para ressurgir no futuro O brilhantismo De uma fé hebreia Que haveria De resplandecer E de ter repercussão Até mesmo no nascimento De nosso Senhor Jesus Cristo Nós percebemos Que dias depois Daniel se transformou Primeiro ministro Daquele império Sadraque Mesaque Abednego Também Também Foram Levados E guindados A postos Importantes Daquele reino Porque Foi encontrado Neles Sim Foi encontrado O espírito De fidelidade A toda prova O espírito De temor Do Senhor O espírito De sabedoria Foi encontrado Em Daniel Em Sadraque Em Mesaque Em Abednego Estes homens Tinham por trás A mão do Senhor Jesus Que operava De uma maneira invisível Invisível sim Porque no Velho Testamento Já a mão de Cristo Operava Concomitantemente Com o Pai Com o Filho E com o Espírito Santo Desde o Éden Quando lá Foi criado o homem E criado com esta palavra Façamos o homem A nossa imagem E a nossa semelhança Nesse instante Eu orarei dizendo Ó Deus de Abrão Deus de Moisés Deus de Pedro E Deus de Paulo Ó Deus de Sadraque Nesaque Apedeleu Ó Deus de Daniel Deus meu E Deus nosso Nesta hora Nesse instante Do Senhor Estende a tua mão E se houver alguém Ameaçado De ser lançado Na fornalha Da doença Apaga Nesta hora O fogo do mal Fecha a boca Do leão Se alguém Estiver ameaçado De ser lançado Na cova Dos viões Da infranidade Da tribulação E do desespero Põe a tua mão Para abençoar Para perdoar Para curar Para transformar Para encher esta vida De paz De gozo E de tranquilidade Jesus Abre a janela Dos céus E derrama Agora A plenitude Do Espírito Santo Nesta vida Que ouve Esta palavra Em nome do Pai Em nome do Filho E do Espírito Santo De Deus Desde agora E para sempre Amém Jesus Amém Amém